Beleza, então na última parte eu tinha que pegar essa cidade aqui de Qiang né, só que crashou depois que eu voltei na batalha, eu tirei o mod aqui, adicionar um negocinho de, pra falar que é da sua cultura povoada, né, quando se ocupa, que aparentemente eu acho que essas bandeiras aqui, me lembro que o Saturno vai subir tudo isso daí, e esse mod aparentemente ele tá dando problema ferrado no post-batalha aí, tava até acabando bastante, então eu tirei pra evitar problema. Aqui... Ah, eu ainda tô conseguindo a parada, só lembrando o que tá acontecendo aqui, porque com crashou a última vez, né, você, Tuduts, tava onde? Ah tá, eu acho que eu vou pular você pro outro lado, Tuduts, eu sei que ele tá cheio de demora de Khorne ali, e também Orc, mas, só vou chegar aqui pra dar um oi, olha. Tá, o resto aqui tá tudo recrutando, né, então tem nada pra fazer. E aí, Matheus, boa tarde. Avelorn, pode melhorar isso aqui. Isolação, pode colocar... X? Ah, tá. Mas por que o cara do mod colocou isso aqui, velho? Não tem nem como se eu estiver no level 4. Nem no level 3, na verdade. Mas, enfim. E aí, coloca esse daqui da Via Pedra. Tá, o Zalming tá voltando aí, mas por enquanto ele não é uma ameaça imediata pra mim, velho. E como o Nakai também tá em guerra com ele, ele tá atacando aqui o Shang-Yu, ele tá um pouquinho ocupado lá em cima, velho. Enquanto eu estiver brigando com ele, o Nakai também não vai me odiar, que é maravilhoso. É que não teria muita coisa que ajude, né, mas tudo bem. Pastor, Zalming. É, nem no level 2 também, né. E aí, Mag, boa tarde. Então, mano, eu vi essa treta do Guilherme Briggs aí, cara. Mano, assim, eu vi que recebeu ameaça de morte, cara. Mas, mano, todo mundo que tá na internet algum dia recebeu ameaça de morte na vida. Então, cara, é a coisa mais comum do mundo. Se você tá na internet, você vai receber ameaça de morte. É a única certeza que você tem. Ai, ai, vamos lá, velho. O que eu posso fazer aqui? É, lenhador é que é negócio, né, velho. A gente pode atravessar a árvore, então talvez a gente tenha uma vantagem por isso. De ficar aqui flechando eles na florestinha. E a formação deles provavelmente vai ficar bem travada aqui na floresta também, então a gente vai tentar usar isso a nosso favor. Vocês, servos. Eu acho que eu vou deixar você escondido aqui. E quando aparecer a oportunidade, vocês vão lá pro outro lado. A posição do mercado está pronto. Aí pode flechando geral. 位置 na posição! E aí já tem uns carinha aqui, né? Eu não sei se você está correndo. É uma cavalaria isso aqui, velho. Eu não cheguei a ver que tinha cavalaria, mas era de se imaginar, ah, esse bichinho aqui, tadinho, eu sou a vida aqui, meu, flechada nele, gente, o que aconteceu com a flecha que tava caindo nele, o cara pegou 3 unidades minhas, caralho, deixa eu tirar a moto, vocês não sabem se mexer não, velho. Vem, vem vindo pra cá. Espera aí, vou mandar todo mundo certinho aqui, passar eles elegantes em ir pra cá, você ir pra cá, você espera aqui. Não sei o que faz mesmo, ah, os habitantes inferiores, onde que eu posso jogar essa belezinha, parece uma boa. É, pode derrubar esse guardião dos segredos aí. Aqui, gelinho, gelinho. Você pode interceptar essa galera aqui, velho. Salteadores devotos, gelinho aqui, hein. Beleza, agora vocês podem dar a volta aqui, que vocês já mandaram bastante. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Grand Servus. O que tem aqui? Estão brigando? Tá, heroína. Vem pra cá, vem pra cá. Vou mandar mais uma belezinha dessa daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Dinkwood House, com raça! O reto floresta consegue treta com o Islanesh, igual pra igual aqui, bicho. A guerra dançada. Em câncer, o reto fraco, também. A guerra dançada. Não, não, não. Agora, glória para os regaços eternos! A gente está prontos! 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 Mas acho que lutar na floresta realmente ajudou pra caralho, gente. Porque eles não conseguem abrir a formação. A gente consegue acabeçar as armas. Então acho que isso deve ajudar. Por causa do atributo Lenhador. E a Cavalaria também. Ela passa sem nenhuma dificuldade aqui. Eu vou voltar vocês aqui que não quero perder nenhuma fantaria. Ele pode voltar aqui. Protector das flores! Protector das flores! Espera, pode perseguir. Pode perseguir a vontade. Tem até uma Hídrica aqui. Não dá nem pra ver ela. Não dá nem pra ver ela. Tence sua morte! Melhor voar! Guerreiro do caos gritando que o mundo vai queimar. Mal sabendo que ainda precisa do ataque. Não que nem o coração. Quando as correntes de Terra diem! O vento se torna, Gagabella. Destrua-se! O vento se torna! A força de poder! Estou devendo tentar ainda, mas tem bastante Acelerar aí para a galera perseguir tudo É bom que facilitou bastante o meu cerco, no cerco seria mais complicado de brigar Os arqueiros nem conseguem fazer quase nada Quem falta? Só a Hidre? Só essa galera aqui Beleza Aqui eu vou pegar a reposição Deu para matar quase todo mundo Que maravilha Sobrou 4 unidades Vai sobrar 5 porque vai vir um general novo Mas de tudo que tinha, sobrar só isso Está ótimo Fique de boa aí Ixi, mas tem esse cara aqui ainda Será que ele me alcança? Ele vai atacar a Krasya Relaxa Kory, eu vou te dar esse capital aqui Fica tranquilo Aí o Nakari Mano, o Nakari realmente conseguiu pegar a Lotern Não comprou para ele, mas pô Quantas campanhas que vocês já viram, Mia Que Lotern foi devastada Dá para contar nos dedos No caso não foi devastada, foi pilhada, mas vocês entenderam E não vale eu pilhar obviamente para contar Porque se não Aí já foi várias Eu digo da máquina Eu já pilei com várias Norska, Cosvampiros, Elvos Negros Já fiz com várias Boa Sapão, isso aí Os homens continuam vindo para cima Acho que ele está vindo para cima do meu Aparentemente Então o exército deve estar bem forte O Lubu está nesse exército aí O herói lendário ali, ó O suco foi pílpido O Llega O Llega Igreja O Llega O Llega A gente fica na defesa mesmo. Vamos reagir, Avelord. Eu tô aqui brigando na parte de cima e não precisa estar mandando os reis pra parte de baixo. Salvando o Tyrion ali. A coisa que eu também deveria ter colocado aqui é pros heróis inimigos se baixarem mais rápido, né? Se não... Já viu. A máquina adora espamar herói, velho. Só os senhores de exército que eu preciso ver onde eles estão. E Arthur, boa tarde, tudo bem? Esquece isso daí, Katep. Que palavra do Emperor? Eu não vi se é só aquela cidade que o Volcormer tinha, mas, tipo, tinha uma cidade dele no meio de várias cidades dos seguidores de Nagashi, de um lado, e do outro várias cidades do Scarbrand. Caralho, velho. Volcormer deve estar como ali embaixo? Nossa, e o Vlad também tá deitando e rolando em cima do Império aqui, velho. Olha onde ele tá, velho. Tá do lado da província principal, já. Doideira. Malagor. Deu sinal de vida? Não. É, eu tô apanhando pro Fez nessa campanha também, velho. Ele me pegou de surpresa ali. Vou ter que mandar mais dois airs lá que eu perdi os dois que eu tinha. O cara tá foda, velho. Acabaram que a porra e desbarra na facção dos Femir aqui embaixo. Ah, eu não sabia que ela tava lá em cima do Império. Não esquece. A Jotada de cabeça morreu. Show. Bônus de vestida pra todo mundo aí. Orion. O Orion eu falei que ia mandar lá pro Império porque tá fazendo ajuda lá, velho. Ali na Stahlia não tem mais nada pra fazer. Então eu vou mandar um desafio real agora pro Orion, velho. Raiz do Mundo. Vamos pra Laurilorne. Quero ver que vai ser engraçadinho que vai chegar aqui, velho. Ó, o Zoom. A Moração não tá tão forte, mas se a gente deixar ela viva, ela vai atacar a cidade dos meus aliados aqui, eu tô passando a cidade ali. Se eu atacar ela, provavelmente ela vai recuar pra um lugar muito longe, mas vamos ver. De onde que ela vai? Tá, ela foi pro lado que eu queria. Maravilhoso. Eu quero atacar a ferra espinha. Cadabra. Cadabra. Nossa, tem um cara que perdeu... Esse cara perdeu tudo isso de vida nessa resolução automática, velho. Parece ter piada. Ele perdeu a vida inteira na resolução automática, velho. Tô nem brincando. Caramba, velho. Eu vou ter que lutar, né? Fazer o quê? Senão... Dizem que era poucas baixas. É... Mas é muito doido que eu escudo no Elden Ring, cara. Quando você bate com ele, ao invés de só defender, ele quebra a postura muito fácil das unidades, velho. Qualquer coisa que você bate, o cara quebra a postura, assim. É muito doido, velho. Mais que a minha massa que eu tô usando no Clérigo. Mas tá engraçado jogar de escudo, velho. Estou esperando bastante, ansioso aí pra começar essa run de escudo. Só que eu fiquei triste que eu peguei uma habilidade lá que ela joga um Redemoinho de vento pra frente. Achei que ela dava dano, ela só dá... Ela só deflete projétil e... E dá parry normal. Ah, lógico que tem ponto de estilos, velho. Que isso. Muito estiloso o Mangualzinho, velho. Ainda mais quando todo mundo ficou duvidando do Mangualzinho. Ah, essa arma aí você não vai matar nada. Quero ver chegar no Radan e matar o Radan. Tá lá morto. Quero ver fazer tal coisa. Tá morto também. Você está movendo rápido! Nesse lugar! Nesse lugar! Nesse lugar! Essa é a batalha que tem que lutar, né mano? É uma piada de muito mau gosto. Pronto. Pronto. Parece que eles tiraram de aparecer o status de veneno aqui que aparecia antes. Não sei. Porque essa não é de mod, né? Parece que tava dando de veneno na unidade. Parece que tá sob status de veneno. Parece que defensor de cerco, sei lá. Regeneração, coisa assim. Frenesi. Mas veneno acho que eles tiraram. Vocês vão jogar magia, vocês andam em câmera lenta mesmo? Pode correr, pô. Oxi. Vai vir! Vai vir! Acabou-se! Que foi maravilhoso. Aqui eu vou pegar a Purara pra repor. Ok, pode colocar aqui essa aqui da reposição. Arbólicos enchantados. No seu exército tem muita arbórea, né? Enchantados. Vamos bufar os arbóreos. Se bem que vamos colocar isso aqui, resistência global 20% para os arbóreos. Talhados da própria floresta que os rodeia os arbóreos, existem ataques da mesma forma que a floresta resiste a fúria das estações. Perfeito. E a maga a gente coloca pra ela... Pode ser a lança-ambar. Destrução! Você pode colocar aqui... Rouba almas. Raízes das trevas materializadas avançam sobre os inimigos, sugando a força vital deles e recuperando o vigor do invocador. E canalizador arcano. E canalizador arcano. Você pode colocar... Bônus de vestido durante batalha na floresta. O dedo da caçada oferece seu zelo divino pela guerra a todos os nobres considerados dignos das responsabilidades para com a Teoloren. Então se a gente pegar uma floresta agora aí, o inimigo vai ter que... Sofrer bastante, velho. Apareceu pra liberar agora a Crassel. Acho que vai aparecer só lá atrás mesmo. De qualquer forma eu vou ocupar aqui. Depois eu vou pegar a ruína ali atrás e passo pra ela. Qualquer coisa. Ah não, a Crassel tá viva ainda. Acho que ela tinha sido destruída. Então pode passar pra ele já. Vitoria contra Slanesh. Ao expulsar o príncipe do escuro, o mundo, se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Orçamento para seduzir unidades a menos 50% para exércitos inimigos a serviço de Slanesh na região local. Liderança mais 3 e voltar com a facções Slanesh. Ok. Não sei por que eles colocam um I depois de Slanesh, né? Slanesh. Já é Slanesh, velho. Precisa colocar I, velho. Na tradução. É, vamos buffar suas dançarinas, porque elas praticamente deitaram essa batalha aí. Então acho que é uma boa. Cadê elas? Aqui, Guerreiros Elegantes. Eu sempre falo dançarina, não sei por que mesmo. Peguei as costuminhas. Tragalã. Tragalã, a gente pode ir com você. Peguei as costuminhas. Peguei as costuminhas. Peguei as costuminhas. Peguei as costuminhas. A amizade é mais valente do que o ouro. Ou assim eles dizem. Você tinha que passar essa floresta aqui, o... Baltazar Gelt. Na moralzinha, velho. Tá quase morrendo aí já. Porque pra mim não adianta nada eu ficar aqui... Dando pirueta pra lá e pra cá. Nossa, isso é o que é de movimento bônus. Ia ajudar bastante, velho. É, Baltazar. Começa a contar de regressivo aí, porque... Ninguém mudou se pegar a minha floresta, velho. Vamo pra barra que dá umas bagas aqui. Malagor, Malagor. Não vou libertar orc nenhum. A galã agora tá no dragão, poçante. Peraí que eu não li ali a discussão do dragão. Cadê? Equipamento obtido. Direto do coração das florestas do velho mundo, esse dragão tem um bafo letal. Vapores tóxicos ao invés de fogo. Clague Lord, em seu serviço. Tá, pode continuar bufando aqui. Estas são tempos escuros. Vou deixar ele no dragão mesmo. Entendem o senhor que tá no dragão ainda? Cascalho. Você já tá full de novo. Pra cá, só tem as florestas que eu tenho que pegar aqui, né? Floresta assombrada. Vai ser um caminho tenso aí pra ele chegar no Baltazar Gelt, né? Meu vassalho sozinho aqui claramente não vai conseguir fazer muita coisa. Tenta destruir esse cara pra mim aqui. Só pra ele não ganhar XP. Eu até não alcanço, velho. Achei que eu alcançava. Então faz uma emboscada aí. 100%, se ele tentar voltar... Morreu. Tudutos, que eu tinha jogado aqui na cidade de Skarbrain, né? Vamos pegar Grout Mingle aqui. É uma colônia elfica, aparentemente. Inabalável. Pode colocar para uma guerreira elegante. Agora eu não falei dançarino. Pode ocupar. É, eu ia perguntar isso agora. Aparentemente, a colônia elfica não conta para ninguém que não seja elfo nobre. Antes contava para todos os elfos, né? O bônus. Que eu me lembre, pelo menos. Até para quem não era elfo, na verdade. Pode colocar Florescer da Vida. Presença inspiradora. Não, tipo, contava para todos mais nerfado e para os elfos era mais forte, né? Agora só é o Fnobre mesmo. E aí, Rafas, tudo bem? Boa tarde. Fnobre. 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 Fazer da guarnição. Aqui pode melhorar a forja... Não tem mais uma de melhorar. Ah, não posso ficar em paz mesmo. Se eu ficar em paz eu vou falir, velho... Porque meu exército tá muito barato. O do Orion tá grátis, pra vocês terem ideia. E todos os outros tá em torno de uma média de mil e pouco aí. É que não dá pra saber quanto que reduziu de manutenção, mas... Seria legal ter uma ideia. Ah, as florestas que tão sob minha posse, só do Império que tá... Tava uma desgraça de manter lá, Rafa. Algumas eu não consegui pegar ainda. Não tive tempo, é muita treta pra resolver. Tô vendo se eu acho, quanto que reduziu de manutenção já. Efeito sob batalha, não. Manutenção menos 17%, mas esse aqui é do meu... Do minha árvore de skills aqui. Que é o... Nove daqui, o oito daqui. É, ele não fala, velho. Isso é legal, velho. Pois é, podia ter a floresta do Mar das Garras lá, né? Mesmo que a gente tivesse devastada, já que ela foi... Destruída. Além disso, é um lugar legal pra você lutar de alvo da floresta, porque não tem nenhum... Confronto com Norsk, que você conseguiu fazer fácil. E Laura e Lorne você até tem ali, dependendo se eles avançaram bastante. Mas não é... Estar em Norsk. Da onde surgiu você, amigo? Hum... Vamos lá, né, velho? Ele roubou uma unidade minha aqui, é foda, né? E elegante. Mas tá bom. Não tem como eu recuar e... Cancelar isso daí, mas tá bom. Felizmente deu tempo do meu aliado ganhar um pouquinho de... Exército. Antes da batalha. O plano vai ser tentar chegar ali perto pra proteger o Refor da Krasse de chegar, né? Então eu já vou deixar os arqueiros aqui perto. Aquele mesmo esquema. Ficando de olho aqui pra ver se vai haver alguma cavalaria pelos lados. Warriors of Aeryl. Cread, Capitão! Ele vai ser! Estão movendo agora! Defendentes de Apple Loren! Rá! Como você manda! Corre! Orders reconhecidos! A velocidade! Está terminada! Enquanto a gente vai andando pra lá e pra cá não vai dar pra gente atirar as magias devidamente. Corre em força tem salteador. A força mais forte está nesse exército aqui. Muito bem! Swift! Armado e pronto! Eisha, comece! Eu lanço acerto sem fador atirando a minha senhora de exército aqui. Qual foram os escolhidos, gente? O que tem mais forte ali, viu? Além, é claro, do senhor de exército. Obrigado! Você pode atirar no senhora de exército ali. Para o roto de exército! Oh, eu venho! Eu vou ir! Quando ele chegar, eu já vou jogar o Tornado de Laminas. Isso parece uma comunidade para mim, né? Para Aesha mesmo! Vakhanos! Vakhanos! O Grande Hunte! Riradores wildes! Por Apolora! Vakhanos! 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 Para os Relmos Internos! Vakhanos! 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 Seguindo o chamado de Fate! Os filhos de Aethel, aprendem! Fala de Ordem! Vakhanos! Pega esta carruagem de Flagela de Elves de Magnus! Vamos obedecer! Lamento! Para a fighting! Tchau! Wewatchers! By Kurnas! Flutten-los! Sent by Ishar! Immediately! With haste! Kill them! Wewatchers! Wewatchers! Ride them down! With haste! Armed and ready! Hunters! Engage! Spellweaver repositioning! For the living works! Wewatchers! I will find it! Your magic is mine! Wewatchers! 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 Glade Guard! So I hunt! Ready to weave! Wewatchers! I follow the song! O cachorro está revoltado em casa porque está com visita aqui! Oh! Moving out! Get back! I will find it! I will find it! I will find it! Wewatchers! 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 I will find it! I will find it! I will find it! Nothing to lose! I will find it! I will find it! Wild rises! Swiftly! Spellweaver ready! I will find it! 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 Straight away! We are the forest! Deepwood Archers! Great river! I will find it! I will find it! We are the forest! The forest! They were the forest! We should go! Wewatchers! Let's go! the departed already! Olhar! I will find it! We are the forest! The forest! Tem essa general aqui pra matar, pega, pega, pega Boa Agora deve ter boa parte só do salteador aí Pesca! Esses são vocês! Enfimente! Eu vou encontrar! Enfimente! Vai ser feito! Pesca! O que é esse que tá mais perto? Agora começou a acabar e ser complicado. Vai embora com massa de magia agora. Vai precisar de uma habilidade boa pra aglomerar eles. Minha general não vai aguentar. Vou ter que trazer essa daqui. Pesca! Nós somos Tarlas! O que é isso? Espera! Pesca! 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 Capitão! Próximo! Se ele conseguir aglomerar pra meia sua antalina deles ali, vai ser maravigoso. Pesca! 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 Azray, ataca! Acho que pode mudar vocês também, a gente está quase tomando sem munição aqui. Apenas estão prontos. Nós estamos enviados por Isha. Apenas! 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 Guiado pela natureza. Apenas estão prontos. Tem que segurar esse cara aqui agora, demônios glorificados. Tem que roubar mais uma vida de alguém aqui. Pode ser... Esse aqui que está com 10. Estão movendo agora. Estão movendo agora. O espreito vai vir. Apenas estão em casa. 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 A vida tem que prosperar. Acho que vamos de base, amiguinhos. Foi quase, foi quase. Se o exército não tivesse machucado, quem sabe. O que صão parece que ele vai vir. Olha. Falei? Que. 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 O que você quer dizer é que o Black Power é um alunante. Ah! Nós entendemos! O que o Black Power está sendo reto? O que o Black Power está sendo reto? O que o Black Power está sendo reto? O Black Power está sendo reto. Pronto e prontos! Pronto! 4K! Com cê! Em vez disso! O que é isso? Desenvolvimento! Paiborn, Capitã Ready! Eu vou ir! Ataca! Os filhos de Battle Lawrence! Onde-se-se-se-se! Onde-se-se-se-se-se! Infantilidade de Deepwood! Glorioso praia! Outrage! Straight flash from bone! Wild Riders! Go! Glória aos realms eternos! Onde-se-se-se-se-se? Onde-se-se-se-se-se? As boas são suas! Como que você não correu, velho? Peguei fora de formação ainda. Onde-se-se-se! Onde-se-se-se-se! Lá-se-se vai! Vou resolver automático aqui porque crashou a batalha e eu já ia para o exército de qualquer jeito mesmo Vai lá, valeu falou Aí matou bem menos do que eu tinha matado, mas tudo bem A batalha vai estar no vídeo de qualquer jeito Saco Não dá nem pra ver esse outro exército dele que ele tinha aí, pra mim só tinha esse desse príncipe do caos aí, demônio do... É príncipe Esse aí do Vegeta veio do nada, né Vamos ver se vai cair na bait aqui, atenção Tei Valeu falou Valeu Bem-vindo para o reino do reino Sente, nós temos muito para discutir A aliança de defesa... Vamos fazer a bait aqui, você está precisando De volta ao top 100 de facções aí, hein Até o momento O cara montou um full stack na arca negra ali, super tranquilo Arca negra é foda, mas se você moscar um pouquinho é isso aí Mal trabalho O Zé que está com esse mega exército aí, está perdido, velho Tá indo e voltando, não fazendo nada Tá indo e voltando, não fazendo nada Vai E aí Não me surpreenderia se no futuro do Armor 3 lançasse uma conquista de você conquistar o mundo, velho. O caçado selvagem começou... Pode ficar, velho. Como é que você pegou esse forte, inclusive? Não estava com o coronê? Loek, o Trapaceiro. Loek, o Trapaceiro, protege as almas dos elfos das florestas das garras perversas dos destruidores Vanesh. Essência projéteis mais 10% e reativação menos 10% para feitiço das sombras. Ok. Vai pro level 3 aqui, melhor a guarnição. Ah, achei que dava uns buff pra dançarino. Estava enganado. Eu vivo para servir a Ariel. Tá, Ariel, vamos colocar pra você... Twilight Host. Invoca uma unidade ilusória de grandes servos... Não consegue dar dano de moral no inimigo. Não, vamos colocar a cabeça de Ariel, que é uma cura boa. O que eu vou tomar atenção de qualquer jeito, né? Se eu der as caras ali... Provavelmente o Ferris vai jogar todos os demônios deles dentro de mim. Assim... Ah, deixa eu resolver também um negócio que eu falei que eu resolvi há muito tempo já com o Orican. Não resolvi. Que é o fato dele ter mais skill que um personagem de MOBA, né? Pera aí. Tá me incomodando muito isso, velho. Como é que ele tem... Ah, então... Como é que ele tá equipado também com... Oxi. Como é que ele tá equipado com um pergaminho se ele nem tem slot, velho? Oxi. Tá bom, então, velho. O que eu tô vendo tem tudo cinza aqui, tá achando se tem ganho. Enquanto temos o responsável por crachar meu jogo aí, ó. Uma hora ele tá roubando. Tá, é uma da Discord pode deixar que é uma da Discord é massa. E três skills só nos seus itens daqui. Não tem nem como tirar. Tá sem armadura, né, Aerial? Senhor da Floresta! Master of the Wild Hunt! Ok. Pra onde eu vou mandar você, Orion? Eu queria brigar bastante Biddenheim, mas se a gente for pra lá agora, como eu falei, o Festus vai jogar todos os stacks em cima da gente. No geral, não parece estar tão forte os exércitos dele, pra ser sincero. E ele não tá querendo atacar a Floresta de Laurilorne, senão ele tinha vindo aqui quando não tinha ninguém. Não adianta fazer emboscada. Se eu fizer acampamento, eu tenho aquele buff de defesa corpo a corpo e liderança, que ajudaria a gente a se proteger melhor. Eu tô muito afim de tentar encarar todos, então vou salvar a gente só pra fazer isso. É mais forte do que eu, gente. Testar a força do meu exército. Calma aí. Pode colocar... Aerial, socorro, que eu sei que eu tinha. Lógico que é recruta, só tem que liberar as unidades. Você não vai recrutar as marcadas, só nem tanto, mas... Tá, eu vou vir aqui acampado mesmo, por hora. Pra não tomar atenção. Zoom, pode atacar a Sidra Thor. Começar com a Sidra Thor. Começar com o carro... geht right, Isaac... Vá para o carro... Vá para o carro... Vá para o carro... Vá para a Sidra Thor. Vá para o carro... Eu vou recuperar um turno e passo o meu vassal no próximo. Certo... Evasão. E pra você, maga, pode colocar... O bar... Não, põe em pele impenetrava. E aqui a gente deixou outro negocinho aqui, ó. Os portões caídos. Nos tempos do caos, o maquinário Eldritch, nos portais cósmicos dos ancestrais dessa dimensão, tombaram no mundo, desencadeando uma tormenta ardente de estrelita, que destruiu os polos e abriu as fendas para o além. No caso do caos. Tralan. Onde você tá? O Malagor sumiu de novo, né? Lord of Athel Loren. Hum... Será que essa cidade aqui é só, Skrag? A gente tem a chance de destruir o Skrag aqui, velho. Não vou desperdiçar. Dá licença. Cascalho. O Zalming tá passando... Ah, mas não alcance. Passou em marcha aqui do meu lado. Eu vou fazer um emboscado aqui na porta da cidade, que ele provavelmente tá querendo vir pra cá. Acho que ele não tá tentando voltar pra salvar Shang-Yu ali. Se a gente buscar ele, é só alegria. Arvorizão finalmente com o exército cheio. Nossa, quantos turnos que eu tô com esse cara aqui já, velho. Meu amigo... Tá, vamos colocar pra você aqui, tecnologia. Resistência pra Grande Águia, né? Bolsa com trindades grandes pra Falcoeiros e Grande Águia, né? Reativação pra Magia Negra. Né? Ixa. Pode ser. Aumenta a reposição das árvores. Árvorezão eu acho que eu vou mandar você combater no Vlad, velho. Porque o Vlad tá pegando muito irritante do Império ali, e esse problema vai vir pra gente no futuro, velho. Então eu acho que seria bom a gente evitar. A gente até pode teleportar já direto ali na frente do Vlad, mas a título de preservação da nossa pessoa, eu não sei se eu coloco ele aqui ou se eu coloco ele pra cá. Porque minha raiz tá em cooldown agora, de qualquer jeito não vai dar pra mandar ele pra lugar nenhum. O que o Vlad tem aqui? Tô com medo de ter o tesoro skipper do Vlad, mas eu acho que ele não deve ter nenhum. só apareceu ele até agora aqui, velho. Ele tá com 19 convoados, cara. Deve ter alguém escondido de certeza, né? Tá, vamo vir pra cá, então. Tá. Você pode pegar mais dois desse. Quatro desse. Dois desse. Dois do dragões. Dois dragões. Dois dragões. Agora que vocês tem o mesmo nome, velho. Hotjot 2. Forest Shaper. Arara. Arara pode colocar uma... umas arcades daqui. Você que vai reputando então aqui pelo global, né? Pode pegar uns patroquilheiros da Mata Virgem. Ah, não. Não, era desse exército que era só monstro. Perdão. É... Pode colocar então. Tá em falta de ter monstros no local aqui. Mas para o santo ele não vai liberar alguns. Tudutos. Tá, calma lá. Galbarazzo tá marcado como campo sangrento. Aqui foi devastado como campo sangrento. Não tem como ser torrido a pedra mina. O acampamento dele. Para pegar aqui embaixo? Não. Tem que ter outra pedra do rebanho aqui embaixo. Mas não tem nenhuma aqui perto, velho. Tem que ter essas duas cidades. Talvez aqui. Nessa região. Bom, vamos indo para lá. Ok. Floresta Lor e Lorne, né? Não vamos fazer nada no momento. Picos titânicos. Também não vou fazer nada. Porque hoje eu vou passar cidade para o meu carinha depois. Tá, acho que você mudou alguma coisa. Faz tempo que eu não olho. Não pode receber as bênçãos da senhora. O campeão da senhora. O campeão da senhora. O que? Apesar de outro exército aqui, Kuzuma. Vou mentir, não. Acho que eu tinha que teleportar alguém para cá, velho. Eu perdi uma maga da última vez, né? Acho que eu tenho uma maga de feitos superiores aí, né? Que está viva. Só para confirmar. Você é a de feitos superior, né? Não, você é selvagem. Tinha pegado uma de feitos superior. Acho que foi a que morreu rápido, então. Bom, então vamos pegar uma de feitos superior. Versado, disciplinado. Pode ser disciplinado. Minha canção cresce mais forte. Tá. Passemos. Toda vez que eu vejo o Ara, Pense que vai vir... Ara, 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 ara. Hã? Escuta aí que ele voltou, hein? Tinha sido machucado, voltou agora. O Skyla também. Na cara, já pegou tanta cidade ali. Aquele está sem exército já de tanta cidade que ele pegou. Sei que isso faz sentido. E aí tio, boa tarde, tudo bem? Vamos ver se o Zalming vai cair na bait. Não caiu, desceu. Ele vai bater no meu vassal. Se o meu vassal ganhasse, eu ia aplaudir de pé aqui, velho. Nem machucou os olhos dele. Vem, a belleza de Aethel Loren é seldom seen por Aethel. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Ah, essas tropas não. Deixa eu ver um negócio no zap aqui, de extrema importância Pronto A campanha dos erros do mato é interessante, sempre é A campanha que você pode ficar lutando em vários pontos do mundo ao mesmo tempo É muito doido de jogar Alguma dica para fazer um exército forte com o Kislevis, está usando os Cáceres, com a armadura e Estreldes É, o que ele faz é bem por aí mesmo, não tem muito não Um mago para dar apoio para a enfrentaria, Estreldes dando perfurante à distância Os Cossares segura bem a linha de frente, porque tem aquele negócio de Kislevis Que mesmo que eles comecem a correr, eles ficam 30 segundos lutando inabalável E colocaram até meio os ursos de guerra, porque eles são antigrandes muito bons Para pegar algum monstro, alguma cavalaria inimiga Aí, atenção hein Será que óleo dá conta? Hora da verdade, amigos Veio dois E veio três Pauleira essa briga aqui, viu Bom, a parte boa é que eu não sou automático, qualquer coisa, me deixo sair vivo Pode colocar para você esse daqui E para você... Aqui Vamos lá Tamanho do óleo, perto do demônio Beleza, round dois Vamos lá Eu vou deixar vocês todos juntos, eu não separei da outra vez, mas acho que não é uma boa não Agora é esse cara do outro lado, você está brincando comigo Ai, caralho, não, tá bom Fica lá do outro lado, então Isso, vamos lá Esser, vamos lá Depois a gente lida com eles Depois a gente lida com eles Pega a gente lida com eles Tem que ir a guerra Atualdade Horcês, talento, hungrimas Pega a raiva Pega a raiva Pega a raiva Com paciência! Cachorros! Cachorros! Power, Oliver Jordis! Cachorros! 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 Trampou-los! Para a batalha! Muito bem! Como você diz! Pronto para a batalha! Para Ariel! Pronto para a batalha! Pronto para a batalha! Cachorros! Cachorros! Com paciência! Mas tá bom, foi só para segurar os caras aí, viu? Cachorros, Asprey! Cachorros! 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 Cronto para a batalha! Cachorros! Seria boa que o Bordeiro ! Vou olhar você agora, então! Cachorros! Aquelle? O que foi feito, de uma vez! É uma guerra! Para a minha vida! Eu vou cumprir eles! Rapidamente! Agora! Com haste! Orion! Valdiradores! Corre! 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 Annihilate todos! Ponte-a! Valdiradores! Valdiradores! Aplauda! Super kontroll etapa! Valdiradores! Perceberem que eles vão tentar prendê-lo no lugar, né? Valdiradores! Valdiradores! Sim! Agora a flecha até desenchega. Perfeito, o mago agora. Tem a gente para prendê-lo aqui, Orion? Aerial, cura o Orion. Só se você quiser curar ele também, né? Com a velocidade, você tem a minha velocidade. Ataca! Vai! Primeiro! Para Cain! Everreddy! Unifer! Orion! Eu vou! Nós somos corretos! Por Cairnos! A guerra! Para os preços! Cairnos! O aspecto da guerra! Por Cairnos! Agora tem mais dois heróis melee ainda. Cairnos! Cairnos! Queen Aerial! Em uma vez! A direita! Para os três! Consegui prender esse gigante aqui em três segundos. Achei só um de vocês aqui, velho. Prende o gigante. Prende o gigante. O judo! Maio! Para batalhar! Por uma vez! O pés não morre, cara. Meu deus! Prende... soda com velocidade! For the effective! Per robić determinations! Preciso juntar todo mundo aqui, velho. A gente correu, perfeita. Para a nossa senhora! 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 Mata o mago. Persegue esses heróis aqui. Aurora! Eu não me deixo! Eu não me deixo! Eu me deixo! Eu me deixo! Eu não me deixo! Muito bem! Eu me deixo! 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 Eu te vi! Eu te vi! Para os Reis Internos! Eu te vi! Eu te vi! Eu te vi! Eu te vi! Puxa! Finalmente uma calma para o da Azul na batalha. Esse pouco foi fácil não, amigos. Foi nem um pouco. O que eu deixo! Os Reis Internos! Não me deixo! Não me deixo! Não me deixo! Eu te vi! Eu te vi! Pronto e esperando! O Reis Internos! Se curou o oito mil por cento é para encher a vida desse carinha aqui agora, hein? Pior que agora eu não sei se está curando por causa do desbuff ou por causa da magia que eu dei. É, por causa do desbuff, né? Senão teria curado a vida inteira. Oito mil por cento é muita cura! É, por causa do desbuff, né? Uf! Os reis Internos são teus! Glória para os Reis Internos! O Army 3 ainda não tem Bretonha? Tem, porra! A última campanha que eu joguei foi da Bretonha? Não, Bretonha, você resgata! É grátis! Até a próxima! Ah! O que é isso?